Então, boa tarde pessoal, eu sou o Matheus, sou monitor de física 2 também, eu conheço alguns de vocês. Eu vou selecionar alguns exercícios para a gente resolver juntos, e aí resolver recordar todo o conteúdo para o P2. Se vocês puderem pegar os exercícios aí no celular, você lutaria para mim. Está no nuvo ou na aba de listas de exercícios extras, vocês podem ver. Tá, beleza. Esses exercícios são de provas anteriores? Alguém já tentou fazê-los? Tá. Então, eu vou começar tentando primeiro, e aí o que precisar recordar, eu vou recordando na matéria. Tá, vou ler aqui então. Um corpo preso na extremidade de uma mola e imerso em um fuso viscoso, executa um movimento harmônico amortecido no regime subcrítico, conforme a equação horária. O corpo tem massa m igual a 1 kg, e velocidade nula no instante t igual a 0. Sabendo que a equação diferencial deste movimento é o que está escrito aí. E termine um monte de coisas. Pessoal, eu acho que fica mais fácil para mim me adaptar a vocês. Então, se vocês puderem fazer perguntas, não hesitar em fazer perguntas, me ajudaria. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa equação aqui, ela é familiar com todo mundo? Alguém quer que eu escute um pouco ela? Para revisar ela? Precisa? Beleza. Oi? Sim? Não? Tá. Lembrando que na P1 vocês fizeram muitos exercícios de oxidador harmônico, né? A diferença da equação para a equação sobre harmônico é só este termo aqui. Que é o termo de amortecimento, né? Que vem de alguma força dissipativa, certo? No caso, a força que a gente está considerando, ela é proporcional à velocidade. Então, no caso aqui do contexto da questão, você tem um corpo oscillando, o peso é uma mola, e ele tem uma força dissipativa que é proporcional, a velocidade é a contrária, né? Então, quanto mais fluido bate nele, isso acontece quando a velocidade é maior, maior a força de resistência, né? Então, modelando forças dissipativas desse jeito, você chega nessa equação aqui, onde o gama, ele é esse coeficiente de oportunidade sobre a massa do rolo. Então, beleza. Vamos seguir resolvendo a questão. Aqui ele te dá direto a função horária aí, que é a solução do movimento, né? Então, todo mundo consegue ver porque tem que ter essa cara aqui? Vocês estão familiares com essa forma? Não sei, todo mundo. Lembra que no movimento do MHS você tinha isso aqui, que é só uma oscilação infinita, A diferença pra esse agora que tem amortecimento, aqui vai ter um decaimento exponencial na amplitude. Esse coeficiente aqui é gama sobre 2. Então, tá bem parecido ali, você consegue identificar todos os parâmetros, né? Então, o A é 4, o gama sobre 2 é 3, eu não vou colocar as unidades aqui porque está todo mundo no MHSI, tá? Portanto, o gama é 6, o phi é o phi, a gente não sabe, e o ômega é 4. Todo mundo sabe a diferença entre o ômega zero e o ômega? Tá bom? Então, o ômega zero é a frequência natural do MHS, quando tem um coeficiente de amortecimento, a frequência da oscilação vai mudar, porque tem um fator despativo. Ela vai mudar pra ômega, essa aqui que é a frequência real. E aí você tem essa relação aqui. Vocês devem ter visto em sala de aula. Eu falei com o professor que elaborou a prova e ele falou que vai colocar praticamente todas as fórmulas no formulário. Então, vocês não precisam decorar isso aqui. Eu acredito. Talvez alguma outra eu indico pra vocês prestarem atenção e tentar lembrar delas. Então, item A, qual que é a frequência natural e qual que é o coeficiente B? Então, o gama é B sobre M, então o B é gama M, que é 6 vezes 1, que é 1 kg, então isso aqui é 6. Acho que é 1 kg por segundo na verdade. O ômega zero, a gente tira da onde? Do ômega aqui, né? A gente tem 1 ômega e 1 gama, então é só isolar o ômega zero. Então ficaria assim. Certo? 1 ômega é 4, então isso aqui dá 16. É 36 sobre 4, 9. Isso aqui é 0,5 que é 5. Beleza. Aí ele depois, isso aqui é o item A. No caso, cada item ele é uma questão da prova anterior, então se você olhar bem, no total aqui a gente tem 19 questões, né? Vamos fazer mais do que uma prova que existe, né? Mas enfim. Fase inicial do movimento. Então você quer saber o vídeo. Sabe como fazer? Sabe como fazer? Sabe como fazer? Alguém tem alguma ideia de como fazer? O x ponto. O x ponto? Beleza. Então você quer usar a condição inicial. Então seria você obtém a fórmula do x ponto e depois aplica t igual a zero. Isso. Beleza. Eu vou derivar aqui rapidinho, então. Tá. Esse aqui é o x de t. Vou fazer com as variáveis, tá? Derivar em relação ao tempo. Esse aqui é um produto, então aplica a regra do produto, certo? Derivado da exponencial. É o próprio exponencial. Você tem que derivar em regra da cadeia. Caiu menos gama sobre 2. O resto permanece. E aí depois você tem que conservar o resto e derivar a parte do quassento, né? Derivado do quassento. 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 Tem que cair um ômega aqui também, né? Beleza. Aí coloca t igual a zero então. Esse aqui é x ponto, né? Então aqui dá um, aqui dá zero, aqui dá um, aqui dá zero. Então fica, é... Quatro equivalência aqui, por exemplo, né? Menos gama sobre 2. É... 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 Mais... É... 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 Isso aqui é que acompanha o quassento. Então ele quer basicamente que você veja pra qual tempo isso aí vai se reduzir a metade. Então pra algum tempo t1, a de t1 vai ser a metade do a. Então substituindo a sobre 2 igual a e a menos gama sobre 2. Porta o a né. Aqui faz o que? Ok, pra resolver pro t. Esse tirou logo. Então t fica 2, aqui é a mesma. O t é negativo? Isso aqui é positivo ou negativo? Você pode usar a propriedade do log aqui de 2 a menos 1 né. E aí passa pra cá. Beleza. Gama é igual a 6 então. Tudo bem meu todo mundo? Vocês podem me interromper pra fazer perguntas e qualquer coisa. Beleza. O último, supondo que seja possível variar apenas gama. Qual deveria ser seu valor para o caso do amortecimento crítico? Lembrando as condições pra cada amortecimento, é só você lembrar a fórmula do ômega né. Esse aqui é o caso subcrítico, que é o mais comum. Quando isso aqui for raiz de um número positivo, você dá no subcrítico. Quando isso aqui for zero, está no crítico. Quando for menor que zero, aí é o super crítico. Então, o subcrítico é isso aqui né. Isso significa que gama sobre 2 é menor que ômega zero. O subcrítico vai ser quando é igual né. Esse aqui é menor, esse aqui é igual, o subcrítico é maior. Esse aqui é igual. Esse aqui é o crítico. Esse aqui é o super crítico. Então ele fala, você quer variar o gama para o amortecimento ser crítico. Então, no caso do nosso ômega zero, ele era quarta, eu apaguei, mas ele era quarta. Não, o ômega era quarta. O ômega zero era cinco. Está aqui. O gama teria que ser dois vezes cinco, que é dez. Esse aqui é o dê. E o outro caso, varia o ômega zero para ele ser estado super crítico. Então ele tem que ser, o ômega zero tem que ser menor que o gama sobre dois. Então ele tem que ser quanto? Tem que ser cinco. Oi? Tem que ser cinco né? Não, 12. Tem que ser maior ou menor. Oi? Tem que ser maior ou menor. O super crítico é gama sobre dois maior que ômega zero. Então ômega zero tem que ser menor que gama sobre dois. Gama sobre dois é quanto? Três? É cinco? Não, é três. É três. É porque é um... Isso. É o dado do exercício, não é... Tipo assim, se der aí... Ele perguntou uma situação e depois a outra, né? Então é... Isso aqui é por questão de interpretação, tá? E acho que bate com o cabalito, né? Beleza. É... Tudo bem com isso aí? Beleza. 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 Vocês acham que o ritmo tá bom, tá rápido ou tá muito bem? Beleza. 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 Tá. Então questão dois. Um bloco de massa m igual a dois quilos. Preso a duas molas idênticas. Com comprimentos naturais iguais a L0. Pesa por cinco metros. Impostante elástica se caiu a 400 litros por metro. Estou dentro de um recipiente com um litro. O cujo coeficiente de atrito vale... D igual a 80 quilos por segundo. Uma força harmônica de amplitude F0, igual a 100 N. E frequência angular omega-são, igual a 10 radios por segundo. Atua sobre o bloco ao longo da direção horizontal. O atento entre o bloco e o fundo do recipiente é desprezível. Usando o diferencial da figura do termine e várias coisas. Então aí tá a figura. Beleza. A primeira coisa é que isso é uma associação de molas. Quanto é que é a constante repetida da molas nesse caso? 800? É o dobro, né? Por que que é o dobro? Isso. Então se você deslocar ele um pouco pra cá, você vai ter essa força aqui que vai ser Kx. Kx-R0, no caso. E vai ter uma força pra cá, porque essa aqui ela tá comprimida. Kx-R0. Então a força total que atua sobre a massa é a soma, né? Que é 2Kx-R0. E essa aqui que é a constante repetida. O que termina a expressão da força elástica é isso, né? Você pode colocar um menos aqui se quiser dizer que... De repente quando você tá orientando. No caso eu acho que tem um menos, porque se for pra cá ele vai puxar pra cá. Então tem um menos aqui. Tudo bem? Beleza, frequência natural de instalação. Certo? Errado. Tá efetivo, né? Beleza. Oitocentos... Dividido por 2. Então isso é a 20. Beleza. Solução da equação de movimentos no regime estacionário em função de T. Considerando x equivalente igual a 0 metros. Todo mundo sabe o que significa regime estacionário? Não. Não? Tá. Então eu vou relembrar pra vocês. Então vamos considerar o... Vamos lá no começo, ó. F igual a MA. MA igual a F. Quais são as forças que atuam no corpo? No caso parecido com isso. Elástica. Isso. Elástica. Eu vou desconsiderar a L0 aqui, tá? Porque... Não precisa. Não precisa. É uma discussão. É... A força de... Espatia. E uma força... Externa, tá? Que é dependente do tempo aqui. Aí no caso é... Seria uma força harmônica, né? Isso aqui, o MA, ele é o MX dois pontos, né? Que é a derivada segunda da posição. E o V aqui, ele é o X ponto. Então beleza. Coloca a equação bonitinha agora. Você obtém aquilo lá. É do... Amortecido, né? Então aqui ficaria B sobre M. Isso aqui é o Gama, né? Mais... É... K sobre M, né? Isso aqui é o ômega zero ao quadrado. É igual ao F de T sobre M. E aí geralmente... Eles te falam que o F de T tem uma cara assim. É uma força periódica. A força periódica tem esse módulo aqui, máximo. E ele tem uma frequência que você que regula. Esse ômega zero é diferente do ômega zero. Ele é diferente do ômega zero também. Beleza. A gente já estudou o caso que esse aqui era zero, né? Que era o amortecido lá. Ele tinha aquele decaimento exponencial na amplitude. Agora imagina. Então, se você tem uma parte que decai exponencialmente, essa parte vai morrer. Só que você ainda está colocando força no sistema, certo? Então, tem uma parte que sobrevive. Então... Aqui no caso, é que... É... Imagina assim. Você tem... É o que vocês já ouviram falar de solução da homogênea e da particular. É... O negócio é que tipo assim... Imagina se você tivesse um y aqui que fosse a solução da... É... Podem ser iguais, mas são soluções. Se você subtrair o x menos... As duas equações... Então, imagina. Aqui vai dar x menos y são dois pontos, né? Subtraindo termo a termo. Gamma x ponto menos... Gamma y ponto. Então, gamma x menos y ponto. Esse ponto aqui está nos dois. E aqui vai ter f de t sobre m, menos f de t sobre m, que é zero. Então, ac... E do z aqui. O que a gente acabou de provar? Que se você tem... Duas soluções... Da equação com esse termo aqui externo Se você subtrair elas Vai ser uma solução da homogênea Você consegue ver isso? Então o negócio Se você quer pegar uma solução geral da homogênea Da equação original Basta que você pegue qualquer solução Dessa aqui Da original E você some ela com a As da homogênea Porque aqui no caso O x era o que interessa Para a gente O y seria a solução particular E o z seria A solução da homogênea A solução geral E o x vai ser A solução geral da homogênea Mas qualquer solução que você achar Particular Por que é geral que eu falo? Porque lembra que as soluções Elas tem aquelas constantes lá A e fi Ou A e B Que elas dependem das condições iniciais Aí no caso Para um problema específico Você tem tais condições iniciais Você tem que ajustar aquelas constantes Para ficar certinho com as condições Mas aqui Mas aqui é uma solução Aqui Essa aqui é uma única só Você não precisa se preocupar Pode pegar outras Mas Basta que você ache uma Enfim Essa discussão é para falar Só aqui o x de t Então ele vai ser A parte que a gente já conhece Que é a solução da homogênea Que é o usador harmônico normal Amaricido normal Mas a particular Essa particular Ela é um MHS Eu não vou derivar tudo aqui Mas vocês devem ter visto em Alva Ela é um MHS Ele é um A Um A diferente daquele A Vou chamar esse aqui de Vou chamar esse aqui de Alva Esse aqui vai ser o A Cosseno de Ômega t mais É Aí eu vou colocar um FI Cursivo A solução da particular É o MHS Só que com a frequência Na força externa Tudo bem Aí qual que é a pilha Quando você passa um tempo Muito longo Esse termo aqui Decai exponencialmente Ele morre Tá? Porque vai Exponencial aqui Vai matar esse termo E vai sobrar só isso aqui Esse aqui que é o regime estacionário Seria o regime Que fica um MHS Com a frequência da força Que você está colocando E ele continua lá Esse termo aqui se chama de Transiente E esse aqui de estacionário E esse Esse A aqui E esse FI aqui Eles dependem apenas do ômega Apenas do ômega Eles não estão alançados Com as condições iniciais Então beleza Vocês lembram A forma de cabeça do Do A Pode falar F0 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 Eu vou levantar no formular, mas ela depende só do omegasão Vocês entenderam agora que significa regime estacionário todo mundo? Como é que acha a solução particular? Então, pra essa equação é, no caso da pré equação que eu apaguei aqui, é Pra esse tipo de força aqui Pra exatamente esse tipo de força é sempre esse jeito Tem até a questão 6, que é a última dessa lista Que ela fala pra você, que é uma questão de pros anterior também Que ela fala pra você achar a solução particular no caso, só que com uma força assim Não é periódico Eu ia fazer também, não é tão difícil, mas Essa aqui eu não vou fazer aqui, porque tem que ter bastante manipulação algele Mas pros objetivos da P2 é sempre essa e isso Beleza, a fórmula do phi, vocês lembram? Arca pra mim, arca pra mim Não precisa saber, mas é assim Mas é assim Ok A gente tinha perguntado a solução da equação ao movimento regime estacionário Então ele quer basicamente, quando isso aqui morre Porque o tempo é muito longo Sobra só essa parte Então basicamente você tem que achar quem que é o ômega Quem que é o A, quem que é o phi aqui Aí ele tem todas as As constantes, então é só calcular Então bora lá F0 Vocês não podem me falar ali 100 100 dividido por M é quanto? M é 2 2 Ômega 0 ele é 20 10 Aí o gama é B sobre M né 40 40 E 10 ao quadrado Então beleza Esse aqui dá É... Dá 300 né Mas aqui ó, 50 em cima Raiz de 300 ao quadrado E aqui dá 400 ao quadrado né Então esse aqui é 500 ao quadrado Que é... Então eles falam 5 Então é 50 sobre 500 Que é 0.1 Metros E o phi É... Vai dar... Não fica o conhecimento do que tá pra cá Porque a água que a gente tem essa bicicleta 10 vezes 40 É... 900 né Que é 20 ao quadrado É... Menos 100 Dá o... Pirango 3, 4, 5 4, 5 4 sobre 3 Entendeu? 12 Mas você foi... Assim... É que não tem alternativa aí né Mas a alternativa Você teria que marcar Você coloca os valores do... Do A e do phi né Então seria... Isso aqui ó É... É... O ômega 10 É... É... Beleza Beleza Vocês não acharam que o ritmo tá muito rápido ou lento Vocês me falam A... Amt É... Toa questão tri seta É... Há... O gráfico X de T, mostrado na figura abaixo, representa a equação horária de um oscilador criticamente amortecido. O sistema é composto de um corpo de massa m igual a 1 kg vezes uma mola de constante elástica K e imerso em um líquido de resistência viscosa B. A equação horária pode ser escrita como X de T é igual a isso aqui. Vocês são familiares com essa? Sim? É o caso do crítico, ele é bem parecido com o outro lado. Eu não vou explicar isso não porque acho que não precisa mais. Enfim, essa aqui é a solução de resistência. Aí fala, determina os valores de A e B. Vocês tem o gráfico aí? Se vocês puderem abrir porque eu acho que vai ficar muito bom o desenho. Posso tentar. Mas abre um enquanto isso. se inscrever e não levá-se para abrir a sua vida. Então, não. Já está aqui. Se inscrever e se inscrever. Se inscrever e se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Então você tem muito para ser perfeccionista, não é isso? 3, 4, 5, 6... Ele vai explicar... Tá, como é que eu poderia resolver isso? 1.0 ou 1.5 1.0 aqui vale acho que 0.5 Cada quadradinho aqui é 0.2 no vertical, tá? Então, tá errado? Teria que ser escrito aqui E cada quadradinho na horizontal aqui é 1, tá? Mas acompanha pelo seu celular que eu acho que é melhor Tá, isso aqui é uma condição, então... X de 0 é 0.5 O que mais que eu posso usar? É, isso Tá, então... X de 1 é 0, né? Beleza Acho que dá para fazer? Vamos tentar Então vamos lá... X de 0 é... É... É a... Então a ele é 0.5 É... Então... X de 1 Ele é... 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 E... O gama de fungno ainda... É o gama sobre 2 A mais B Isso aqui é zero Então quanto aqui é o B? Menos B Menos A Porque o exponencial é positivo Então deu para fazer Magicamente Ok Então foi o primeiro Agora determine que a resistência Viscosa B E a constante elástica da mola E agora? Olha o gráfico aí Vocês tem alguma ideia? Pode pegar outro ponto Pode, pode pegar outro ponto Que ponto? Três Três Quatro 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 Boa Vocês concordam? É bem difícil de visualizar Mas dá para ver que tem um mínimo Do três É bem É bem Fica bem afiado Cara Eu tentei pegar com outro ponto Eu não consegui chegar na gabarita Mas esse aqui nasceu Mas então Então se tiver alguma questão Para vocês analisarem o gráfico Fica esperto Tanto no Pegar um ponto do gráfico X de tal Ou pegar a velocidade Pegar um ponto de mini Um ponto de massa Que aí você pega na condição Então beleza Vamos fazer essa aqui Então derivar o X primeiro Regra do produto Derivar exponencial Fica o resto Depois derivar o resto No caso é só o B Eu vou colocar exponencial em evidência E vou avaliar em três Esse aqui O exponencial está em evidência aqui O B é três É aqui que fica em evidência Menos gama sobre dois A mais Três B Mais B Aí eu vou substituir Aí eu vou substituir o valor de i Esse aqui é meio É menos meio É verdade Fica 0.5 Menos 1.5 Menos 1.5 E o A é meio E o A é meio E o 0.5 Esse aqui é igual a 0 Esse aqui é igual a 0 Dá pra resolver? Tá A mesma coisa lá do outro A exponencial é positiva Então aqui vai embora Esse aqui tem que ser 0 Porque o produto é 0 Então fica Menos gama sobre 2 Vezes Menos 1 Menos 0.5 Vezes 0 Então o gama tem que ser 1 Tudo bem? Passa pra lá e Então Então o B Ele é gama Vezes M O gama é 1 E o M é É 1 também Então o B é 1 Quilo por segundo E a constante De cada mola Como é que faz? Tem que pegar outro ponto aqui do gráfico O B É 1 2 2 2 2 3 2 x ponto é igual a zero? Não, x ponto é igual a zero Não, x ponto não é zero Não, x ponto com a variável 3 é igual a zero Ah tá, você está falando de pegar outro ponto gráfico? Não, você está perguntando a constante k Essa aí é uma outra Como é que eu pego a constante k? Se a gente substituir aqui na equação A gente pode colocar todos os valores que a gente achou já Aqui fica O gama é 1 Aqui é 1, é meio Vou colocar o meio para cá Meio menos meio Aqui é esse Você sabe que ele está no regime crítico Boa Boa Então gama sobre 2 O gama é 1 M é 1 Então k tem que ser 1 quarto Boa Boa Beleza A velocidade v zero A gente está só o que eu estou falando ali Eu não vou apagar isso aqui não Porque eu vou usar É só substituir o zero aqui né Então A Zero Mais p Então Fica É Menos 1 sobre 2 Vezes 1 sobre 2 Menos 1 sobre 2 Esse aqui é menos meio Esse aqui é meio Então Esse aqui é Menos 3 quartos Começo 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 Perce Perce Ok Vocês tem alguma dúvida? Perce Ok Vocês tem alguma dúvida? Alguém pode me dizer as horas? 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 19 17 É uma pessoa sensacionária, eu já falei como que é, é o A passando de nome na visão T, mas com aquelas fórmulas não. Beleza, então o B, considerando M dá 50 quilos, K igual 5 N, F0 igual 50 N, MQ? A pessoa senta, D igual, 550. Por segundo. Calcula a frequência natural do sistema e seja fator de qualidade, K. Freqt natural então, todo mundo já sabe que é 5, então fica 5.000 sobre 50, Que é 100 Então é raiz Fator de qualidade Vocês lembram quanto você quer? Tá É quanto? Isso É ω0 sobre gamma Tipo, isso aqui parece que é meio arbitrário Mas ele tem uma interpretação De tipo É o tanto de energia Dividido por energia por 5 Só que Aí o Moisés, por exemplo, faz o caldo E no final Dá ω0 sobre gamma Então só Acho que Por prática Só Só sabe que é ω0 sobre gamma Eu acho que vai estar no formulário Mas Eu não tenho certeza Beleza ω0 é 10 O gamma é D sobre m Que é 10 também 250 por 250 Esse aqui é um E ele não tem unidade Só porque ω0 é a mesma unidade O regime estacionário Usando os valores Do item interior Termine ω0 Para o colômbito de movimento É massa Teve um exercício assim Nas atividades lá Das semanais Vocês fizeram? Não Tá Então eu Eu posso fazer Você tem que dividir a expressão da amplitude Na área pela área Isso Tá A expressão da amplitude É aquela lá Que a gente já Recordou Então vamos Só escrever aqui Você está te perguntando Para qual Ômegazão Que é a amplitude É a máxima Então Deriva Vou colocar esses dois aqui Porque vai facilitar Aqui Não vai ter sinal de menos Eu posso fazer isso Porque está O quadrado E aqui eu vou colocar Menos menos Que é Potência Então bora lá Você fala que o ômegazão Vai dar igual ao ômega zero Não Isso é falso Deixa eu terminar isso aqui E aí eu explico Qual que é a diferença Beleza Então vamos derivar Nossa Que fio Tá Então a potência É menos meio Então vai cair Um menos meio Subtrai É um Isso aqui tudo Eu vou chamar Fala uma letra aí J Não J Tá Chama de J J A menos Três meios É porque não vai importar E agora você tem que derivar O que está dentro do J Você tem que derivar o J Então J é isso aqui É que é a regra da canela Então ficaria aqui Cai em dois aqui Aí a regra da canela de novo Você tem que derivar o que está aqui Em relação ao ômegazão Então fica dois ômegazão Multiplica Aí faltou esse termo aqui Que dá Dois gama ao quadrado Ômega Ele vai igualar a zero Então E agora como que resolve Esse termo aqui Poxete É zero Sim? Beleza Então Tá Deixa eu ir colocando Então vai ser Quatro Ômegazão Ômegazão ao quadrado De uma pessoa De mais zero ao quadrado Mais dois Quanto ao quadrado É Então a gente basicamente Tem ômega Em todos os termos Então eu posso Deixar aí a evidência Eu vou Distribuir o quadro aqui Mais dois gama ao quadrado E esse aqui Dentro é fácil de resolver Então Ômegazão ao quadrado Ele é Ômega zero Ao quadrado Menos Nº ao quadrado Sobre dois Então ele é a raiz A gente também tem solução Ômega igual a zero Também Também é uma solução Só que aí não vai ser o máximo Vai ser o mínimo Porque no caso O que a amplitude é zero Se você não colocar Se você não colocar Se colocar Ômigo igual a zero Você vai ter uma força constante Não vai estar oscilando Depois Mas enfim Essa aqui é a solução Que importa Aqui também seria um Mais ou menos Isso aí vai pra qualquer Caso Isso Você acha que Tipo por ele Vai estar tipo Um formulário Por exemplo Então Já que Eu acho que essa aí Eu acho que se for pra Uma delas não estar Essa aqui Seria essa aqui Não que isso esteja Mas eu acho que Essa aqui é bom Se você Tem isso No pior dos casos Você pode derivar E vai pro azar Também É uma fontia Mas Então beleza Aí então Lembre que O ômegazinho Que é a frequência De exoração Ele não é esse aqui Ele é Vamos ao quadrado Sobre 4 Então são diferentes E outra coisa É que Como diferente Do que você esperaria Que o máximo Está aí Na ressonância É a notar Também É porque Eu confundi Porque era O amplitude do máximo Não o amor Ou 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 o amor Tá É a menor É a atividade É tipo Na atividade semanal Lá Acho que ele perguntava Pra você Calcular Amplitude Amplitude A frequência de ressonância Que é alguma coisa Essa coisa é menor Que a amplitude máxima Que é o O A valeu No nome do máximo Então Ômega máximo Ele não é A frequência natural Que é a ressonância E ele também Não é A Da oscilação Apesar da fórmula Ser muito parecida O negócio É que Então por que Que você fala Tipo Em ressonância Assim Em ressonância O negócio Vai quebrar Vai A amplitude Vai ser Isso é por causa Que O O máximo Que se você avaliar A energia do sistema Mas a potência Que a força F0 Começando De ômega t Fornece Para o sistema Você vai Ver que ela Vai ser Proporcional A alguma coisa Assim Bem parecido Com a Fórmula Da amplitude Vai ser Basicamente Proporcional A ômega A Ômega Ao quadrado Seria Isso aqui E aqui Desse Proporcional Então Essa é uma Ponta Você tem que Fazer Olhar o livro Vou fazer aqui Mas só para Explicar rapidão Por que Tem essa diferença Então Essa Função Aqui É diferente Dessa Aqui Só por um Fator De ômega Ao quadrado Estou Ignorando As constantes Acontece Que se você Derivar Essa aqui Igual a zero Você vai ter Que Você vai obter A solução Ômega Igual a ômega Zero Então Essa aqui É a diferença O ômega Zero Ele é o máximo Da potência E não Da amplitude Então Essa aqui É a interpretação Se você imaginar Qual que é A frequência Que eu vou Supor de ser Maior potência Para uma Taça Aqui A direção Faz um sentido Beleza? Então Ok A frequência Então O ômega Para o ac máximo Ele é aquilo lá Vou apagar Isso aqui Tudo Então Ômega Max Ele vai ser Ômega Eu acho que ele era 10 Então Ele vai ser 100 Menos O gama É 10 Também Então é 100 Sobre 2 Esse que dá 50 Então é Rai de 50 Que é 5 Rai de 2 Aí Qual que é A amplitude Máxima Também Aí você tem que Substituir o ômega Max Naquela fórmula Então Você quer Basicamente Calcular isso aqui A amplitude Máxima Vai ser O A Avaliado No ômega O que é A amplitude Máxima Então dá 50 Dividido por 50 Dá 1 Aqui vai dar 100 Menos 50 A quadrada 100 A quadrada Menos 50 A quadrada A quadrada Ah não Tá certo Tá certo Que é 50 A quadrada Só Mais Gama É 10 Que esse aqui É 50 Então Seria É 2.500 Mais 5.000 Não Mais 500 Dá 1 5.000 É 500 5.000 5.000 Tá certo Beleza 5.000 Então dá AeG75 0.9 AeG75 25 É 25 3.000 Então 25 5.000 Sai de 5 Fica raiz de 3 Então é 1 sobre 50 Raiz de 3 Eu acho que a parte de baixo Eu acho que a parte de baixo Não é 2 Qual foi a diferença entre o parâmetro e a massa e o parâmetro do ônibus? Só o parâmetro e a massa? Então, está vendo que elas são diferentes? 1, 2, 4 Esse ônibus aqui é a frequência da observação do movimento Então, no caso, ele significa que se você pegar aquela turma lá Você tem esse envelope aqui, tá? Esse envelope aqui em pontilhado, ele é aquela amplitude independente do tempo Que a gente fez muito antes Quando é que ele toca aqui, ó Esses pontos aqui? É num período, né? É igualmente espaçado, tá? Só que aí, no caso Esse período vai ser 2π sobre... Isso, entendeu? Não vai ser ônibus Então é porque a... Oi? Isso, o γ mudou a frequência do movimento Então, esse ônibus Ele tem essa interpretação, tá? Ônibus É a frequência natural do sistema Caso não tivesse dissipação E o ônibus E o ônibus É quando a amplitude é a máxima Que é daquele jeito Que é... Que é daquele jeito Que é... Que é daquele jeito Que é esse Que é esse Então, quer dizer que no caso Um ônibus O ônibus É o ônibus Ou o ônibus É o ônibus Ou a massa É... Lembra que esse... Esse A aqui Ele é parte do regime estacionário É... Então a gente tá considerando A amplitude Depois já passou um tempo muito longo No caso do subcrítico E do... É... Do... Do... Do crítico Na... Na... Em todos os casos Ele dissipa É... Depois passa um tempo muito longo Longo E só só Vai sobrar só A parte estacionária Então é sempre Daquele jeito Que é uma máxima Mas... É sempre disso Mas... É... Preciso de... 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 Tá... É... Termino falando da amplitude máxima A gente já fez isso E a quinta é até a quinta é Tem quanto tempo? Será que ... Dez minutos? É... Então tem uma fórmula A amplitude máxima? É... Assim... Você poderia... É que eu substituí ali, né? É... Então você poderia colocar o... Ômega... Máxima aqui dentro Para você descobrir essa fórmula No caso eu posso fazer aqui, mas imagina, é só eu colocar ômega max aqui, então ômega ao quadrado máximo, ele é ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 2. Então o a máximo seria, desculpa se o quadro está muito bagunçado, aqui ficaria gama ao quadrado sobre 2 ao quadrado, então é gama ao quadrado sobre 4, e ali ficaria gama ao quadrado, e esse aqui você tem que colocar. Substituir esse aqui, aqui. Aí se você quiser simplificar, tem gama ao quadrado aqui e aqui, você tira para fora, dá F zero, N gama, tira para fora, fora da raiz, aí vai ficar, gama ao quadrado sobre 4, mais ômega zero ao quadrado, menos gama ao quadrado sobre 2, aí é que dá menos gama ao quadrado sobre 4, tá? Então ficaria F zero, N gama ao quadrado, B, ômega zero ao quadrado, menos gama ao quadrado sobre 4. Esse aqui é o ômega zero ao quadrado, mas você poderia calcular assim direto, se você souber a forma. assim, acho que vale a pena só você saber isso aqui, se você quiser se preparar. Tá, questão 5 aí, é de um gráfico também. Então, o gráfico abaixo, representa a equação reality de um isolador, para um sistema composto por um bloco de massa de M igual a 1 kg, mesma mola de constante elástica K, que está na posição horizontal. Este sistema está imerso em tempo do discurso com coeficiente B igual a 0.4 unidades, e cuja força de resistência é proporcional à velocidade do corpo, somente do sistema interior. É sempre a mesma história. Dado que a velocidade do inicial do bloco é V zero igual a 2 m por segundo, considerando o intervalo de tempo constato gráfico, eu respondo. A primeira vez que a pergunta é qual é a sua horária que desgrave o sistema. Então, é... Esse é um caso que é subcrítico, né? Dá para ver pela fórmula autográfica. Então, necessariamente vai ser desse jeito. Ele basicamente pergunta quem são as constantes, né? Vocês sabem... É no caso como é? D zero igual a 2 m igual a 1 kg, e B é 0.4 kg por segundo. Então, daqui a gente já tira que o gama é 0.2, que é B sobre n, mais 0.4. Aí, o a e o phi a gente tem que terminar do gráfico, então. É... A omega a gente também não tem, tem que terminar do gráfico também. Então, beleza. É, vocês tem um gráfico aí? Então, por exemplo, eu já discuti o significado físico lá do omega quando alguém me perguntou. Olhando para o gráfico aí, quanto é que é o omega? Por quanto é que é o período? Acho que é mais fácil. Dois segundos, né? Porque você vê que ele atinge o máximo a cada dois segundos. Isso. Então, o omega, ele é... Dois pi sobre o período, né? Que é a relação. Então, eu mando o omega aqui. Ok, então aqui a gente já tem que é phi. E quanto é que é a fase? Olhando para o gráfico. 0? 0? Isso, é 0. Porque ele já começa no máximo lá, né? O jeito que está indo é para assumir que é 0. Então, beleza. E o a? O a é quanto? 10. É 10, né? Porque é o que começa. Então, é menos 0.2, porque gama sobre 2. É a constante de phi. Ok. É a constante elástica da mola. A gente usa o omega e o gama, né? Então, o omega zero ao quadrado, ele é omega ao quadrado mais b ao quadrado sobre 4. Certo? Então, vamos tirar a raiz. Aqui fica a raiz de pi ao quadrado mais 0.4 ao quadrado, 0.16 sobre 4. 0.0. Esse aqui é o omega zero. Aí o k é... O k é isso aqui sobre m, né? O m é 1, né? Então, o k é isso aí. Beleza? Com a velocidade do bolo no instante de 3 segundos. Olhando para o gráfico, você fala que é quanto? É 0. Só que tipo, se você olhar essas alternativas giras, você vê... É que eu não coloquei elas aí, mas aí é um monte de coisa assim. 2 vezes o exponencial de menos 0.3, exponencial de menos 0.6, duas coisas assim. Então, não tinha 0 para marcar. Então, você tem que fazer a conta colocando o 3 lá na expressão, sabe? Então, beleza. x ponto do t, ele vai ser... Eu vou considerar que isso aqui é um a. E é menos gama sobre 2t, exponencial de 1t. Então, fica menos gama sobre 2a, e é menos gama sobre 2t, Cosseno de 1t, menos, aí tem a parte do cosseno lá, ômega a, seno de 1t. Não tem fácil ainda, não faz. Aí você coloca x, coloca t igual a 3. Aí, no caso, o ômega ele é π, né? Então, ômega 3 vai dar 3π. Então, o cosseno ele sobrevive, né? Que é menos 1. O cosseno de π é... Esse aqui vai morrer. Esse aqui morrer, que é 0 de 2π é 0. Então, fica... Esse aqui vai dar menos 1. Então, fica gama sobre 2a, e... a menos gama sobre 2 vezes 3. Essa coloca a outra vez. Então, gama é 0.4. Então, 0.2 vezes a, que é 10. E a menos 0.6. Então, eu acho que esse aqui dá 8, e a menos. Eu acredito que esse seja um número pequeno. Não necessariamente, né? É bem grande, né? Pensa assim. Acho que é maior que 1, né? Mas não é possível. Então, é isso aí. Aí, suponha... O deslocamento é xmax. O deslocamento máximo é xmax. Igual a 10. A constante de fase é nula. Então, você vai lá logo a equação horária do sistema. Então, se você tira ele do líquido do biscoço e coloca pra ele estudar sem resistência, você vai dar um nhs, né? Então, a equação do sistema seria, ele já te fala aqui, que é a amplitude, que é o deslocamento máximo, 10. Cosseno de... Aí, a gente fala que a fase é nula também. Então, aqui seria o ômega p. Quem que é o ômega? O ômega é π, né? A gente calculou lá o lugar. Aqui, o π. Então, é isso aqui, certo? É... Então, aqui na real, esse aqui tá errado. Esse, sim. É o ômega zero. O ômega zero. Porque... Agora ele vai... A frequência é natural, né? Ele foi colocado pra... Se colocou ele pra alucinar sem resistência, é ômega zero que nem o c. Então, ômega zero deu raiz de π ao quadrado mais 0.04, né? Então, ômega zero. Beleza. Então, isso aí é o 5. Aí, a 6 é tipo um exercício de prova também, mas ele é meio que... De certa forma extra, porque ele é tipo meio que fora do padrão, assim, dos outros exames. Vamos fazer também. Um oscilador bidimensional não amortecido. Tá, então, não amortecido significa que não tem gama. É de massa, m igual a 0.5 kg. E a frequência própria... Ômega zero... É... 2 Nt por segundo. Mode-se num plano horizontal, sob a ação de uma força externa não periódica. Dessa maneira ali, então, o exponencial decrescente. Com f0 igual a 40 Nt. E beta... É... 6 g1. Beleza. Inicialmente, o oscilador encontra-se em repouso na posição de equilíbrio. Então, isso significa que o x ponto de zero é igual a zero. E que o x de zero também é igual a zero. Então, inicialmente está na posição de equilíbrio. x de zero é igual a zero. Inicialmente está em repouso, x ponto de zero é igual a zero. Lembrando que a solução de uma equação diferencial não homogênea é igual a soma da solução homogênea, somada à solução particular, determina este tipo de equilíbrio. Com as condições iniciais... que é essa aqui. Falou comigo agora. Vamos juntos. Então, beleza. É... Lembrando que a... A equação diferencial é isso aqui, ó. O gama é zero. Então, esse termo aqui não existe. Não é muito assim. E esse f aqui tem a... O f tem uma cara que é diferente, né? Ele vai ser f zero sub m, referencial de menos βt. Então, beleza. Aí, nesse caso, a gente não pode usar aquela solução particular que é o A passando de ωt, né? A gente tem que determinar aqui, ó. Essa aqui é a equação que a gente tem que resolver, achar uma solução particular. E... A solução geral, que depende das constantes, tem que ajustar as constantes, vai ser depois a soma da homogênea com a particular. Então, alguém tem alguma ideia pra achar a solução particular? Vocês lembram que, por exemplo, fizeram a presenal, quando ele resolveu, por causa, passando de... Oi? Aham. Tá. Tá. Imagina o seguinte, ó. É que, assim... Existe uma teoria de equações diferenciais, tipo, é um campo bem ativo, assim, na biblioteca, porque não existe solução... tem várias que não tem solução analítica, tem muitos casos que é muito patológicos. Se você for fazer... os cursos de... translada física, né, física e matemática, talvez existem N métodos que você achar a solução particular, umas coisas visuadas. Mas aqui, no caso, o que dá pra fazer é chutar. Então, tipo assim... Imagina o seguinte... Imagina aqui a solução... a... a equação que você sinta... isso aqui é fácil. Derivada da exponencial... é a própria exponencial. É... Mas se você colocasse outros termos aqui... Nota que, tipo, a cada exponencial tem que permanecer, porque, tipo... quando você deriva tem que sobrar exponencial. Então, tipo, esse é o meu argumento pra convencer vocês que... a solução tem que ser... um exponencial. Tem que ser uma coisa simples. Que é a mesma coisa que o putverser fez, só que naquele caso, o lambda aqui, ele dá um número complexo. Mas aqui não vai dar um número complexo, porque... não tem número complexo. Naquele caso, lá dentro, porque... aqui era um cosseno. Ali era um cosseno... e... o cosseno, ele é uma soma de... de números complexos, assim. Ou seja, você... já fez alguma... um curso de... de números complexos e ele é tipo isso. Então, lá, dá um número complexo, perdoa um cosseno e ele é uma soma de números complexos. Mas aqui é mais simples. Então, o negócio é... A gente vai usar a mesma coisa que ele fez, só que tem que ver se é mais simples. Então, assume que a solução particular, ela é... uma amplitude... vezes uma exponencial. E aí você vê que vai dar. Então, no caso... Acabou. Até mais. Se eu derivo duas vezes, fica o quê? Isso. Caiu um número quadrado. Então, esse aqui é o x2 pontos. O x2... o x2... O x2... a e nt igual a... a... f0 e n... e a menos bt. Então, deixando a minha vivência aqui... o x2... o x2... O x2... O x3. Por que ele é menos beta? Derivando? Derivando? Derivando por ele Ah sim Isso aqui é uma função E isso aqui é uma outra Elas tem que ser iguais Então o expoente tem que ser o mesmo As duas são exponenciais Então lb degol é menos beta Beleza Esse lb degol é menos beta Aqui é menos beta Então Posso cancelar aqui Certo? E o a vai ser f0 sobre a lb quadrada mas lb é menos beta Então lb é menos beta Então é assim Então a nossa solução particular Ela é Isso Você vê que ela não depende das condições iniciais Igual no caso do da solução estacionada do outro lado Enfim Aí a gente usa o que já sabe Então Então a solução geral é a soma particular com uma com homogênea Então essa aqui é a particular Qual que é homogênea? A A A A A A Exponencial? Não Eu não tenho Sim, desse jeito É Só que no caso aqui Esse aqui é um Outfit Só que no caso aqui Vale mais a pena só usar aquela outra fórmula Vocês estão ligados? Então Então A solução tem essa cara E aí você tem que Esse cara que você tem E o beta também Você só precisa descobrir esse cara e esse cara É No caso aqui Esse aqui é um ômega zero Ômega igual ômega zero Aqui não tem um ômega zero É Aí você Basicamente utiliza as duas Condições X de zero igual a zero Você vai ter A Isso aqui dá um Aqui dá zero Aqui dá A zero E o x ponto Você tem que derivar, né? Vai estaria Menos ômega A Cento de ômega t Mais B ômega Cento de ômega t Menos beta A E é menos beta t Aí você usa a outra condição também Aqui Então daria Menos ômega A Aqui é seno, né? Aqui é seno, né? Aqui é seno Aqui não existe Porque seno de zero é zero Então dá ômega t Menos beta Menos beta A Então isso aqui é igual a zero E Isso aqui é igual a zero também Então o a Ele é menos o a O que é o a O que é o a É aquela fórmula lá Isso aqui Aqui A gente tem os valores Deixa eu chamar colar aqui aqui não Daria 40 Que é o f zero M é É meio Então vamos colocar um 2 aqui em cima Beta é 6 Então aqui é 36 E o ômega zero É 2 Então aqui é 4 Então isso aqui é 40 Então a igual a 2 Então o a O a Ele é menos 2 E o b aqui Ele seria É Beta a Sobre ômega Então aqui é 2 O a é 2 E o beta é 6 Então Então é tudo assim Então é isso Então x de t Esqueci por todo mundo É 2 É Menos 2 O seno de 2t Mais 6 Seno de 2t Mais 2 Que é o que vai agora Só com menos E aí Eu acho que vou gravar estas Eu acho que vou gravar estas Eu acho que no Assim você precisa sentir um pouco mais de fraqueza, não é? Vocês querem tirar mais dúvidas? Vocês estão com fome? Você acha que tem muitas coisas que você fez na prova? Pouquíssima. Essa parte de encontrar a solução. Ou seja, o impeachment era uma solução que não tem mais métodos, que era um específico de conhecimento. Você pensa, não, vai ser melhor você chutar, só assim. É porque... É que esse é um caso que é... Assim, se você pegar na equipações da física, tem tanta coisa assim, tanto complicado, não tem como você se faça. Aí existem uns métodos onde você vai, tipo, diagonalizar uma coisa chata, alto valor, e aí sempre... Você faz a somatória, né? Tem uns métodos assim, que é muito gerais. Os objetivos da prova, se por acaso tiver alguma força diferente, cara, você sempre vai escutar uma coisa em cima. em geral, assim... Em geral, assim... Poupilha, tipo... Poupilha esse aqui. Mas... Se for piorar, você coloca um T aqui, e... e como você... Mas assim, esse aqui, acho que já deve o suficiente. Mas acho que não quer. Não é assim. Acho que serve um pouco pra relembrar, assim. Porque... Esse método de você chutar e... Coisar, e... A particular... É o que o professor fez, né? Só que ele, no caso dele, é mais complicado. Que é um potencial complexo. So, professor. Bem... Okay, professor. Então...